Declada, essa camisa aí tá dando sorte hoje? Como é que tá? Com certeza regula, meu 7-2 tá batendo, é ficha no pano, é chinelo na mesa, relógio já perdido. Vai lá o gorela. Quantos terminam o período de adeão? Eu tô com 12 mil fichas. Já fez adeão? Só adeão não vem rival. Só aí. Sabe jogar pra rival também. Só que declada. É isso aí, valeu.